Essa aqui é a Real 34C, cabriolet também, só que lá é a 35, que eu acabei de mostrar. Qual a diferença da 35 para a 34? Está aqui, a motorização centro-rabeta. Quando eu ponho o motor interno no barco, centro com a rabeta, eu ganho toda essa plataforma. Não tem motor de popa aqui, tem esse solário. Então, essa parte aqui é muito legal no barco. O restante, do cockpit para a frente, é tudo igual. A mudança está aqui. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu tenho um aproveitamento de espaço maior na popa, tanto na plataforma quanto no solário. Aqui vai o motor centro-rabeta gasolina. Começa com o 300, mas o ideal, se for o motor, é o 350 HP. Lá são dois motores de popa de 200 HP. O restante, conforme eu falei, tudo igual. Tudo igual. Agora, um motor de centro ou dois motores de popa? Aqui um 350 HP. Lá dois motores de 200 HP cada um. Lá tem 400 cavalos, aqui eu tenho 350 cavalos. Dois motores, você tem mais segurança, embora um motor, muita gente tem um motor, eu uso barco com motor, nunca tive problema. Mas dois motores você tem essa segurança a mais. Manutenção. Dois motores de popa são mais fáceis de manter, porque é motor de popa. Agora, isso aqui só tem um motor de centro, então a manutenção acaba ficando mais em conta aqui. Mas essa lancha com motor de centro não navega em lugar tão raso quanto aquela com dois motores de popa. Tem essa vantagem. Do motor de popa, tem a navegação em lugares mais rasos. É uma escolha difícil, né, de fazer entre um e outro. Mas agora vamos falar do preço. Essa lancha 34C começa a partir de 818. Mas vamos pensar nesse preço aqui, de quase 1.957.284, já com motor de 350 HP. A outra, com dois motores de popa, é cerca de 10% mais cara. Então a diferença para você ter dois motores de popa não é tão grande, né? Cerca de 10% mais cara. Pelo custo de uma e outra, vamos pensar um pouquinho, né? Porque é interessante você ter dois motores pagando 10% a mais. Mas também é interessante essa área grande que a gente tem na popa da lancha com motor de centro rabito. Novamente, uma escolha difícil.